Coloca-se o Demolidor, coloca-se o Barão de Piatã, alinhamento rápido, tudo pronto para a partida, Uniboy de Jovem colocado lá por fora, atenção, o Heida da partida para o quinto páreo do programa. Poder de Ponta junto a Seca Interna tomou a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem, o Demolidor avança junto com o Barão de Piatã e lá por fora o Uniboy de Jovem luta pela segunda colocação, acima se aproximando da reta final, o Poder de Ponta mantém ainda um de luz de vantagem, Uniboy de Jovem passou para segundo, Barão de Piatã por dentro corre em terceiro, o Demolidor a cabeça corre em quarto, contornarem a curva de chegada, contornarem a curva de chegada e entram pela reta final clássico, o Dia da Justiça, o Poder de Ponta mantém um corpo inteiro de vantagem, Uniboy de Jovem corre em segundo, avança o Demolidor por fora, vai tentar a segunda colocação, com o Barão de Piatã totalmente encerrado lá por dentro, correndo próximo em quarto, concluindo a seta dos trezentos metros finais, o Poder de Ponta mantém a pequena vantagem, o Demolidor avança o Uniboy de Jovem e os quatro, os três passam a brigar pela primeira colocação, o Capo Fora ganhou o terreno do Demolidor e o Uniboy de Jovem brigando pela primeira colocação, emparelhados, cabeça no cabeça, lá por dentro o Uniboy de Jovem tem vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, cruza a faixa final, primeiro Uniboy de Jovem, segundo posto, o Demolidor, depois Barão de Piatã, poder de ponta até a última garima, vamos aguardar o placar. Corrê do quinto par do Rio de Janeiro, clássico Dia da Justiça, prova de Lissade, venceu o número 5, Uniboy de Jovem, filho do Jovem de Carolina e criação do Arasco-Litibano, defende as cores do estúdio Chico Cílio. Segundo a colocação para o número 3, é o Demolidor, e completou a trifeta ao número 2, Barão de Piatã, que ficou sem passagem na reta, e acabou apenas em terceiro lugar, 5, 3 e 2, a ordem desse quinto par do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto